Olá, sejam bem-vindos às Crónicas Vinícolas ao vivo. Continuamos nos vinhos Vicentino. Depois do branco de lote, temos agora o branco Monocasta de Arinto. Eu referi no vídeo anterior que os vinhos têm diferentes tonalidades no rótulo, de acordo com a gama que representam. E então temos os vinhos Monocasta, que representam a gama nascente, e portanto com este tom do céu azulado. E os vinhos de lote representam a gama poente, com o tom do céu rosado. Depois ainda há a gama nevoeiro e a gama luar, com outras tonalidades. Mas isso agora não vem ao caso. Bom, no vídeo anterior falámos do vinho de lote, do branco de lote agora. Falámos do branco Arinto, já aqui falámos há alguns meses do branco de Sauvignon Blanc. Portanto este tem 12 graus de álcool, é do ano 2018. O branco de lote custou 9,75€. No nariz, ele não é muito exuberante. Não se nota muito aquele toque muito cítrico do Arinto. Na boca o vinho é discreto. É pouco intenso. Parece-me que lhe falta aqui, talvez, alguma acidez. Isto é um aspecto curioso, porque tendo eu já provado, dois brancos de monocasta e um branco de lote, o branco de lote ganhou claramente aos outros. Ou seja, tanto o Sauvignon Blanc, há uns meses, como agora este Arinto, pareceram-me não ter muita tipicidade de cada uma das castas. E, portanto, dá-me a ideia que, para os vinhos Vicentino, para já, por estas primeiras impressões, ainda não abordei os tintos, mas para já, por estas impressões nos brancos, parece-me que os mais bem conseguidos, ou o mais bem conseguido até agora, foi o vinho de lote. Eu tenho aqui a garrafa. Portanto, referi-me que tinha Arinto, Alvarim, Fernão Pires, Semeão e Viozinho. Este é só Alvarim, este é só Arinto, e perde claramente na comparação com o vinho de lote. Ainda por cima é mais caro, portanto, o preço, por si só, não quer dizer nada. E, portanto, resumindo e concluindo, eu gostei bastante do Vicentino Branco da gama Puente, este Arinto da gama nascente, não me convenceu por aí além. É um vinho que falta-lhe aqui qualquer coisa. Sobretudo, falta-lhe acidez e intensidade aromática. É basicamente isso. E pronto. Vamos aguardar por próximos vinhos Vicentino, porque ainda há muito por explorar. Um abraço, cuidado e subscreva o canal, para não perder pitada das crônicas brícolas. Ao vivo. Tchau. 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 Tchau.